Porque temos convidado de altíssimo garbo e elegância com essa programação Justaela, do primeiro time da música popular brasileira, da Rádio Belém E também, Mariana Muito bem Pafá que está lançando este CD Somente com canções de Chico Buarque e Helena Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Sabadas Como o Chico Buarque tem música bacana, né, papá? Não, ele é genial, ele é genial, ele é genial Chico Buarque é um cara que... Não tem nada que ele... Tem a música da Geni? É, também Não tem? Não, 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 não Não tem infarto tropical, tem... O que será, o que será... O que será também não tem Olha essa aqui, olha, escuta essa aqui, olha Cala a boca Cala a boca Não sei eu não Olha o Antônio Peraí, pô, música de categoria Tá louco, pô Com açúcar, com afeto E seu dor se prejilenta E seu dor se prejilenta E seu dor se prejilenta Essa é a nossa era, foi na bola Pra você, pra você, pra você Chamou de velha Beleza E você chama a minha mãe de velha, então Com seu terno mais bonito Mas eu disse que era linda, disse que era linda Muito bacana, muito bacana Minha história, minha história, eu gosto muito também Minha história é aquela do... Essa aqui, ó Só tem música boa É, música boa, música boa Eu adivinho sem muita conversa Sem muito explicado Tá bom Aí, olha você, ó Eu não sei que falava, cheirava E gostava de mal Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente E minha mãe se entregou a esse homem Perdidamente A vagabounds, a mãe do cara Deu pro marinheiro, né? Claro, bacana É o marinheiro? E ficou com uma saudade enorme E depois veio partindo Não se sabe pra onde E deixou minha mãe com o olhar Cada dia mais louco E presença também da Mariana Que é sensacional Ótima, bem gostosa Ai, que bonito Beleza Muito obrigada Vim de vocês, realmente é um elogio Mariana, você também é cantora Sou cantora E também fiz parte de um reality show Então eu estou super bem encaixada nesse programa Qual reality show? Oi, a fama? Fiz o fama da Rede Globo Aliás, antes de mais nada Eu queria dar um presentinho pra vocês Que minha patrocinadora mandou Claro Olha o jabá chegando, gente Não, eu tento comprar vocês Se vocês pegarem leve comigo Brincadeira Tem um kit para você Um kit para a Sabrina Que eu entrego pra você Digníssimo Muito obrigado E várias camisetas para vocês Muito obrigado Uma pra Amanda Olha, até você, galera A bela é a camisa de força Aqui tem os kits pra você Muito obrigado Muito obrigado Digníssimo Agora, me fale uma coisa Muito obrigado Aqui, ó Ganhamos o presente Ó, presente de gado O mendigo da Saber Qual que era a Sabrina? É isso aqui? Eu, na verdade, eu não sei qual é Esqueci Vê o que cabe Mas você participou do Fama? Foi Foi o Fama do ano passado, né? Na terceira edição Saí na sexta semana E desde então estou batalhando pelo meu CD Que eu acho que eu entro em estúdio já no mês que vem Muito bacana A gente tá captando recursos Fazendo como qualquer pessoa Como eu fiz esse disco? Esse disco eu tive que captar Eu tava sem gravadora Tinha acabado o contrato com a Warner E eu montei um selo E aí a gente fez uma captação Quer dizer, a captação foi de Fafá Trocínio E o meu não vai ser de Mãe Trocínio? Ai, não, não dá Tá vendo só? Quer dizer que não facilita? Mas é Porque o que esperava que eu fizesse O que eu acho que a proposta Eu recebia Tendo mais de 20 anos de carreira E não sendo autora Era um best-off O melhor do meu melhor O melhor do meu pior Que venderia mais ainda Então, eu resolvi fazer esse disco Chico Buarque E fui captando Cada show que se fazia Eu tirava uma percentagem Guardava A Infraero deu um apoio E a gente fez esse disco Que eu adoro Eu acho maravilhoso E fizemos uma parceria de distribuição Com a Sony e BMG Mas fazer boa música no Brasil É complicado, né? Falei muito rápido Não, não Nada que é isso Ela fala pra Panay Mas é verdade Esse é um grande problema Que não só o cara que é novo Exatamente O cara que é novo tem esse problema Ele não consegue entrar no mercado E os caras que já são consagrados também Sofrem desse Exatamente Quando acabou o contrato Com a última gravadora Eu digo Eu não quero mais contrato É complicado E vão querer de mim A partir da agora o óbvio E eu nunca fui óbvia, né? Quando eu esperava MPB Eu vim com Sertanejo Quando eu esperava Sertanejo Eu fui com o disco de Fado Quando eu esperava mais o disco de Fado Eu cantei o Vermelho Enfim E é esta a minha vida Esta é a minha vida Você já cantou com o Chico? É a quarta faixa É a quarta faixa O que será? O que será? É aquela outra música? É a quarta pegada Ah, para esse cara vermelho Não, não Não deu para cantar com ele Quer dizer, em outras situações Quem sabe? Vermelho Muito bem, seu Bola Você que tem a status Eu tenho a status Dá para falar Duas Falta uma Falta uma Eu vou achar no Cebo Você vai ver Ave Maria Você saiu em três status Em três status Primeiro foi o texto do Vinícius de Moraes Quando eu ganhei a Mulher Mais Sexo do ano E é Há pouco tempo Com fotos da Marisa Algeleu A segunda foi o texto do Tom Jobim Está exposta em uma das fotos aqui no Masp Que as fotos foram todas do Trípoli Que é maravilhoso E a terceira do Trípoli também Você não tem Não tem Quem sabe se não tem a terceira ou a primeira Que também faz o Trípoli E o texto do Daniel Masp Ótimo A sensibilidade maior está no olhar né querido É Que depois do resto todo pode decepcionar Mas se o olhar se não estiver Não, mas não O Tufão é show de bola O Tufão O Tufãozão lindo Que lindo Você teve algum problema com o Tufãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão E aí tinha um senhor, coitado Tive uns 225 anos mais ou menos Carregando a águia do Benfica Deve ter uns 342 E eu emocionada, peguei a mão dele E saí correndo o estádio Eu, a águia e ele Então as fotos todas no embalo O decote caiu Então a capa de todos os jornalistas no dia seguinte Era eu, o detalhe A águia e o homem sem saber direito Pra onde olhar Se pro detalhe, se pro fôlego Ou sei lá pra onde Agradecer a Deus pra aquele momento Agora a Fafai é muito querida E conhecida lá em Portugal Como é que começou isso? Como foi que surgiu o convite pra você? Há 17, 18 anos Foi o Cassino Estoril Eles trocaram de dono Que saiu da mão do Estado E foi comprado pelo Stanley O Que é o dono dos Cassinos de Macau E eles me escolheram pra Reinaugurar, reabrir a nova fase Do Cassino Que eles queriam um Cassino mais ensolarado Uma coisa de processo Uma coisa mais solar E me convidaram a fazer o primeiro espetáculo Aí eu fiz esse ano 85 Fiz em 86 Não, fiz em 86 Fiz em 87 E a partir daí O Cassino ficou uma marca muito forte E eu comecei a linkar O lançamento dos discos aqui Aos discos em Portugal O primeiro grande sucesso Foi Memórias Vou tirar você da minha vida Foi um sucesso absoluto E a partir daí Comecei a dividir minha vida No Brasil e Portugal E fiz um disco de fados A partir deles Esse disco é interessantíssimo Porque o projeto Era a Gal fazer esse disco E aí Ela fez uma série de exigências E o produtor Achou que iria descaracterizar E eu rezei muito Sabe que eu me chamo Fátima Por Nossa Senhora de Fátima Eu rezei muito pra Fátima Que ninguém mais Aceitasse fazer Nas condições Que eles queriam Porque era tudo Que eu queria fazer Nossa Senhora de Fátima Foi muito generosa comigo E me deu de presente E se disse Rolou um tapetão 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 Não, não, não Eu não quis fazer mais E aí fizemos Estrelismo, né? Pediu muito E fizemos um disco lindíssimo De fato Que eu acho que O único disco Que eu tenho Que parece com esse do Chico Que é um conceito Sem qualquer concessão Então o disco de Fado Foi com guitarristas de Fado E gravamos em dois dias Esse disco do Chico Buarque Foi gravado em 48 horas Quatro sessões de 12 horas Até porque A nossa verba era muito curta Tinha que matar rapidinho Então ensaiamos muito Viajamos Ensaiamos em casa E um detalhe É que tem quem toca Quem volta a tocar comigo Nesse disco É o pai da Mariana Que é o Raul Mascarens Vejo que eu fui casada Há 25 anos atrás Mas 25 anos Nenhum casamento aguenta Né? Dê-me linda Flashback E o Chico Buarque é um cara pegador Ele tentou alguma aproximação Porque o cara é pegador O Chico Buarque Ele leva pro mar É essa lenda Ele leva pro mar Você viu, né? Essa lenda Todo mundo que faz dueto com ele Ele sapeca Ele sapeca A última foi aquela Babi Não Não foi a Fernanda lá Tem A Babi Eu tenho essa informação Quente A Babi Ele fez Ele sapeca Ele só cantou no disco da Babi Pra dar um sapeca Ele disse que tá meio no contrato já É verdade A Fernanda Porto é a última Deus do céu A Babi A Babi A boca de Coringa Não é verdade Eu não sei Não sei Não sabe Eu não disse contrato ainda É de nome da família Mariana, você nunca recebeu nenhum convite do Chico? Ainda não Mas eu espero que ele convide minha mãe bastante Ele gosta de mergulhar e ir à praia Ela vê o Chico uma vez por mês O Chico vem uma vez por mês na casa dela Muito bem Mariana, você não puxou tua mãe no quesito tufão, né? Na verdade eu até puxei Puxou Mas eu só menorzinha Eu tirei Você tirou? Tirei Todo mundo quer pôr, você tirou? É, foi bem na época que todo mundo tava colocando silicone Eu não aguento mais Eu era corcunda assim Já não aguentava mais E ela sempre foi exuberante Tal, eu fechava a blusa dela Ela com certeza fechava a porta e abria de novo Tava nem aí pra mim Não, ela me feia botou o último botão Eu venho aqui porque eu venho com essa brocha Não, hoje não fui eu Foi sim Não fui eu Mandou colocar esse brocha aqui Não, mas pode abrir, senta a cabeça Não fui eu Tem um patrocínio da Bramaratia Aí eu sempre fui mais recatada, entendeu? Fafá já foi mãe de leite de alguém não Fora a Maria Não, de muita gente Não, de muita gente Por incrível que pareça Geralmente a mulher de busto grande tem pouco leite E eu tinha muito, muito leite Então de noite eu tinha que tirar 3, 4 de armadeiras E mandava pra madre E é uma coisa maravilhosa Pra promadre Você falou pra madre Não, pra maternidade Então eu entendo Por que você não ligou pra gente? Nós não gostamos Eu gosto com Nescau Mas acho que é uma coisa que não a mulher de iria fazer, entendeu? Porque o excesso de leite Às vezes a criança não ama ou entonha Dá uma dor de cabeça e enlouquecida É uma mulher que a gente tira e joga fora Então por favor mande pra maternidade Tem mulheres que não tem leite As crianças necessitam das defesas Que o leite naturalmente materno traz E é bom pra dor de ouvido também Quem sabia disso? Leite é o que? É Dor de ouvido Põe a teta no ouvido É verdade Tem outra coisa também Isso é coisa de índia Eu vou contar mais ou mais coisas Eu tomava até os 25 A Fafá A Fafá batizou aquele Fusca É verdade O Fusca que tinha uma lanterna redonda Uma lanterna redonda Foi os motoristas e o povo Eu me senti O legal é ver o anúncio Vendo Fafá usado Fusca Fafá de Belém usado Vendo Fafá Nem mata Fusca Vendo Fafá recaujutado Vendo Fafá no estado Vendo Fafá quase novo Mas é no Brasil todo isso Vendo Fafá primeira linha É muito bom Mas tem duas coisas Três Três coisas Que é uma homenagem do povo Não é marketing Não é história Ninguém criou Não sei o que Tem o Fusca Fafá Os morros de Fernando de Noronha Fernando de Noronha São os Fafás E tem um tipo de cuba De lavar roupa Que tem a cuba normal E a cuba Fafá Que são duas cubas redondas Eu acho isso maravilhoso É só uma homenagem O balanço Eu conheci o Ceará no Ceará É verdade É Cearázinho É Cearázinho É Cearázinho É Cearázinho É Cearázinho É Cearázinho Você conheceu ele como? Na pizzaria? Numa rádio lá que eu trabalhava Na rádio que eu trabalhava Ele olhava assim Ele assim Normal Você conhece esse cara De algum lugar Não é o Cidney Magal Peraí Quem é? Nossa Que beleza Que na época Eu nessa minha espontaneidade Diz que você parece muito Com o Cidney Magal E ele lembrou disso agora Quase um monte de vergonha É filho do Cidney Magal É meu pai É verdade Mas ele parecia muito A mãe dele A minha mãe Ela cobrava quinhentos reais Não Eu vou contar isso A semana Ela cantava Ele vinha Foi ela que fez a letra Eu tenho uma história Porque eu era moleque Eu tinha dez anos Em que uma rádio Fazia show de aniversário Com vários artistas Trinta artistas Eu lembro que minha mãe Me levou Tinha dez anos Pra ver Esse show E tava lá o Magal Cantando Era o Velocenete Aí logo depois O cara parece com o Magal Né? Acho que foi lá Que aconteceu A história A história é a seguinte A mãe do Ceará Ela tem esses bugs Ela tem esses bugs Ela tem esses bugs Ela luga Ela luga Ela luga Ela luga Ela luga Ela luga Aí uma vez O Cidney Magal esteve lá Com buco Com buco pra cá Ele foi lá Andou de bug Andou de bug Deu um pega E quando eles estavam bem longe Quebrou o bug Quebrou a marcha Eles deram uma encebada Pra até chegar o reboque Aí deu um bug Não foi não Quebrou a marcha Ele viu descendo Na banguela Falou Põe na banguela Ele pôs a minha mãe E eu nasci A bugueira Que história linda de amor Que coisa E o menor é o dia das mães Inclusive Não, mas é meu pai mesmo Inclusive ele não assume Ele assumiu no pânico Mas ele não fala em lugar nenhum Porque ele não quer atrapalhar A carreira dele Faz um teste É verdade Faz um teste Um teste de DNA no Ratinho É verdade Não, o Ratinho já acabou Acabou Então faz no João Kleber É no Tarde Quente Agora eu nasci gabiru pequeno Ele é grande Tem 1,90m Só isso Muito bem Como vocês estão percebendo O papo vai ser muito bom Você manda a sua pergunta Aqui se você quiser Conversar aqui com a gente Pode mandar aqui direto 48080 Você que está no seu celular Já tem um monte de perguntas aqui Para a Fafá de Belém Vai estar aqui ao vivo hoje 48080 Ou entra no blog do Pânico Daqui a pouquinho A gente volta aqui na PAN Para você No Pânico Estamos de volta aqui para todo o Brasil Então hoje Fafá de Belém Aqui ao vivo Ela que está lançando Esse CD Que você encontra em todo o Brasil Com músicas de Chico Buarque Tanto Mar Fafá de Belém Cantando Só as balas do Chico Buarque Só tem música bonita As vitrines Tem essa música de francês Aqui ó Pô Pô Pensão Sem Sem gracejos Sem sabadaço Sem gracejos Não olha para mim Por favor Sem gracejos Lembra-me Eu te vejo sumir Por aí Te avisei que a cidade era um fã Da tua mãe Essa eu não gosto muito não Não Essa é a mulher Essa é o que Sobre medida Sobre medida Sobre medida Ah Sobre medida Então vai Sobre medida Medida é sensacional Essa é boa Você já tinha gravado Não tinha? Não vou dizer a primeira vez É que eu vim em 78 Se você prendeu Escuta essa música é boa E as mãos para os céus E a cabeça Quando me cobiçou Sem querer acertou Na cabeça Eu sou Sua imagina Sua irmã Eu sou Seu incesto Sou igual a você Eu nasci pra você Eu não presto Eu não presto Mas sumir em lugar Musiquinha para dar um catraco Não é? Tem? Embaixo do cano Não tem mais hoje em dia, né? Não tem mais Músicas para catraco É só Eu não sei Eu só tenho Não tem Não tem Que beleza Não tem Um dia desse Um dia desse Eu estava ouvindo um disco Meu Deus do céu Mas já chorei muito com esse disco Já tomei todas Uma amiga minha Disse O negócio aconteceu comigo Eu falei Então trato de acontecer Que você não viveu nada Exatamente Quando o bicho pega Amanda Quando o bicho pega Não tem jeito Você rola na calçada O cachorro e lamba Tua cara E você continua sofrendo E depois dá um catraco Bota todos os cachorros bacanas Harmonizando Harmonizando a situação Exatamente Dona Amanda Você está com Eu acho brega Eu acho brega Criticando Você está brega? É Chico Buarque Chico Buarque de Holanda Você não vê ele pessoalmente Você vê que bregão que ele tem É a graça Chico Buarque de Holanda É brega Lógico que é brega Você é muito ignorante Eu não queria falar É brega Eu acho brega Só meu amor Não sou quem Sou sua mulher Sua fêmea Seu incesto Você precisa ser bem amada Se você quiser Eu dou uma vez Eu vou fazer meu namorado Para o seu namorado Para aprender a te pegar de jeito Para você ver O que é falar de amor Sofrer por amor Rapaz Que coisa Ninguém tem certeza Quantos anos você tem meu amor? Dezoito De nove Ah não está explicado Joga pedra na mão Não está explicado É a mesma coisa Você dizer Ah o Beethoven Não é da minha época Não Não está explicado De repente vai vender o catraco Existe isso A coisa de você cantar o amor Você pode cantar de uma forma chula Como várias pessoas cantam Mas Chico Buarque É um dos maiores poetas do Brasil É um dos maiores compositor Então eu acho que é uma É falta de informação sua É preconceito E ignorância Porque existe a letra melada E existe o poeta Então você nunca leu Baudelaire Talvez Você acha Ela acha horror Não Nem sabe Bruxa Ela vai pensar que é Bruxa Ela vai pensar que é o que? A bruxa É Mas você sabe Eu acho chato Isso é culpa do ensino Do céu Ela estudou no céu As escolas da Massa Sabe a escola da Milata Isso é um problema Aí eu tenho que cantar Com minha mãe Estarei No céu No céu Ai Com Então E rezar Eu vou um dia aqui Eu vou um dia aqui Mostrar O que? Para você que está assistindo O namorado Nossa A cara O bichinho Talvez seja Judiado Talvez Talvez seja isso Ele parece que veio do Iraque Uma bomba caiu em cima dele É Bem Vai fazer uma pergunta Vai ter nome importante ele Tem Eu conheço ele Eu conheço por tabela A minha produtora Se formou com ele Não Aí ela conheceu a minha produtora Porque eles apresentavam Eu fui CCC Interesseira É verdade É importante o nome Fernando Henrique É verdade Amor de interesseira Interesseira Lógico Interesseira Não há mais ninguém Muito bem Fala Amanda É perguntar não sei o que Não sei como é que Não acho que não tem Mas perguntar É A pessoa que chama Chico Buarque De brega Não pode falar no microfone Eu não sei se é bom Você não pode abrir a boca Mas é brega Piegas Piegas? É artículo É Cai na meia Vinícius Sabe Bobo Piegas Chico Buarque É bobo O que ela vai achar de Vinícius de Morais Bobo também Vinícius de Morais Tom Jobim Veio Nem pensar Veio decadente Olha Faça isso meu amor Você está cometendo Eu acho que é uma irresponsabilidade Agora falando sério É uma irresponsabilidade Você tem uma audiência imensa Não Irresponsabilidade minha De estar aqui Ancorando essa O pé é sua então Você que pediu para falar Briga-se tanto Para elevar o nível Do que se escuta no Brasil E você dizer que Chico Buarque Piegas Era melhor ficar calado Olha Olha Tomou várias Tomou várias Vai passar Foi ridículo para você Tomou Aquele ringuezinho em cima Fica plim Ficou feio Eu acho chato Muito bem Eu não tenho o direito de achar Todo mundo tem que gostar Só porque é maravilhoso Não é gostar Tem que respeitar Eu respeito Mas eu acho brega Mas não é brega Amanda Não é brega Coisa de romântica Coisa de brega Coisa de romântica Porque é o seguinte Isso é falta de quem deu um Ele não catucou o coração dela ainda Catucou o coração dela ainda O arroz agulhinha Fala assim do banana ouro Coitado Pegou fogo na cara Apagaram com tijolo baiano Pera aí Pera aí Como que eu vou começar a falar de PPL Não, por favor Sem polemizar Não fala da minha esposa não Não fala da minha esposa não Eu vou começar a falar aqui com o pai Sem polemizar O filé de louvar a Deus Pera aí Não fala da minha esposa não Nem da minha Não estou falando nada aqui Pera aí O que? Sem polemizar Vem não Grilo Por favor Vem não Grilo Eu queria saber dela Qual foi a sensação Por isso que esse programa Eu vou falar aqui Deixa eu falar agora Por isso que aqui A gente não Não, desculpa É que Não, é que eu não quero perder Por isso que a gente não pode trazer Nego do primeiro time É Passa vergonha Nem de artista Nem da música popular brasileira Ó São poucos os artistas do primeiro time Que aqui estiveram Porque vem capa da sexy Vem 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 Dancinha da garrafa Big bro Vem aí Aí vem um cara de nível E chama o Chico Buarque E esse tem que Ele nunca vai vir Joga pedra na mão Então não vamos mais trazer Não, peraí Não vamos mais trazer Artista do primeiro time Desculpa Desculpa Que isso Bora Eu queria saber Qual foi a sensação Antes de você cantar O hino nacional Lá na Avenida Paulista Para mais de um milhão de pessoas Ah, foi maravilhoso Eu fiquei com muito medo Até arrepiei o cabelo do cu Coelho Coelhinho 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 Coelho Foi comigo Coelhinho Por favor Meu coelho Não, foi uma barba Porque é o seguinte Tinha um milhão de pessoas E o presidente Estava presente Aqui do lado Hoje está de barba preta Hoje está de barba branca E Antes entrou o Araqueto Com sete músicas Trinta Todo mundo pulando Pulando Eu digo Meu Deus do céu Quando eu entrar cantando Com o pianista clássico O hino nacional Será Esta é uma Prova de fogo Você vai dizer Se gostar de mim Mas aí o povo Disse que sim Mas você é cantor oficial Do hino brasileiro É isso? Você cantou pro Papa Você canta pra multidão Nas diretas já As diretas já A história do hino Vem por causa das diretas Eu fiz toda a campanha das diretas Toda a trajetória democrática Primeiro com as diretas Depois com o Tancredo Quando o Tancredo foi escolhido Quando foi escolhido O Maluf e não o Andreasa Pela PDS O Tancredo foi escolhido Pelo colégio eleitoral E eu achava E eu achava que Como eu tinha estado Eu achei Como eu tinha estado Pelo Brasil todo Pedindo eleições diretas Num embate entre Maluf e Tancredo Entre a possível democracia E o retrocesso à direita Mais à direita Do que então estava o regime militar Eu tinha uma responsabilidade Eu como cidadã De continuar No palanque Aí foi uma confusão danada Porque Alguns setores de extrema esquerda Achavam que não deviam apoiar E eu pensei, pensei, pensei Eu não devo nada a ninguém Acredito que esse país é possível E é Hoje nós vivemos uma democracia Podemos criticar Podemos falar Podemos falar de tudo Coisas que não aconteciam Antes de 84 E aí eu fui convidada Para cantar o hino E acho lindo Da forma como eu canto o hino Porque eu acho que Todo mundo deve cantar o hino O hino ficava tão restrito A eventos ligados A ditadura Que ele Era uma coisa chatíssima E hoje cada um toca do jeito Pepeu sola O Olodum toca Com o ritmo de Olodum E eu que fui a primeira a gravar E a primeira a ser vetada também Proibida Ah, claro Mas aí eu estou acostumada Aí Mas proibida o que? Não podia tratar o hino Aí entrava no show Era só do jeito É, porque dentro da constituição Não podia Mas hoje em dia já Mas ontem Como era um ato Oficial Nós tivemos o cuidado De manter O mesmo tom O arranjo O Marcelo Brat Que é um pianista clássico Maravilhoso O que pra mim Foi muito difícil Porque eu canto em ré maior E esse E o hino oficial É em fá maior Mas foi bonito No final ficou bacana Ele arrasou E eu adoro Acho que o hino Pertence ao Brasil Quinta-feira passada Eu fui fazer homenagem Fui convidada Pelo O Goiássinho O Goiássinho é ótimo Pelo governador O Goiássinho Neves Pra fazer homenagem Aos 20 anos de democracia E o Goiássinho é do PSDB Em homenagem a Tancredo Fui a Ouro Preto E cantei esse hino E foi emocionante Porque era um outro contexto De ontem na Custis Na segunda-feira Eu fui inaugurar O Memorial Teutônio Vilela Que o Teutônio Vilela Pra quem não sabe Foi o mentor Da campanha das diretas Foi através dele Que conseguiu-se a anistia E foi o grande O cara que pediu a anistia E que brigou pela anistia E depois ele queria fazer A caminhada das diretas E falamos muito sobre isso E ele é o ministério das Alagoas Teve a inauguração do Memorial E eu fui convidada Pra cantar o menestrel e o hino Pelo governo do PDT Do PSB e PMDB E ontem estive aqui Cantando pra CUT Eu acho que fundamentalmente Esse hino pertence ao Brasil E onde me convidarem Pra cantar o hino nacional Eu estarei cantando o hino nacional Eu acho que é a função De cada um de nós saber E descobrir esse país Que é imenso Que é plural E é hora de nós nos unirmos De novo Em torno da causa social A democracia Nós já conseguimos E só foi possível Quando o contrário Se uniram Por uma causa Pessoas de temperamento Comportamento Pensamentos Antagônicos Como Teutônio Vilela José Sarney Tancredo E Ulisses Guimarães Teutônio e Ulisses Afinavam muito Sarney e Tancredo Divergiam mais Então esses quatro Homens se uniram E a outra é a democracia É hora De quem pensa E fala Pelo social Está unido Para fazer o social Verdadeiramente Ou empacando Mais uma vez O que está empacado Acho que está Lá a seguir em frente E nós jovens E você Amanda Tem 18 anos Tem que tomar essa consciência Junto a essa juventude Que precisa da participação Efetiva Na democracia No processo social Perfeita Perfeita Parabéns Falou bonito Falou bonito Volte em Fafá Fafá maior Muito bem Tem perguntas aqui Está mandando aqui Manda aqui Por 48080 Você que está com o celular 48080 Sua pergunta O Ney de Brasília Somente baby Diz que te ama Desde quando Ele tinha 10 anos Ele tem 27 anos Beijo a você meu amor O que mais Se você teria coragem De hoje em dia Sair pelada Numa revista Beleza Vamos estudar as propostas Os tipos de foto Cachê E a Mariana Pelada E a filha E a filha Nem sozinha Muito menos Com a minha mãe Está aí fora do Juru Não Não vamos ver Nunca Nunca O que Um milhão de reais Tirar para ficar nua Não As fotos que eu fiz Para status Todas elas Em nenhuma Mostrava além Do que eu mostro no palco Que é o meu decote Um pouco mais acentuado A partir daí Nada Porque eu acho Que é muito vulgar A gente ficava triste Ficava E abrindo esperando É, mas você comprava louco Você já entrava no banheirão E já ia Ninguém que se olhava Não era um negócio bacana Não mostrava as coisas Era só uma prévia É, você falava na próxima Por isso que eu não comprei a terceira Fiquei com raiva Eu vou comprar mais nada Muito bem Vamos, ouvintes Vamos, o senhor que manda Você quer fazer pergunta Eu vou fazer a pergunta Para a Mariana Para a Mariana Eu também Eu queria, eu estava lendo aqui A pauta Diz que você estudou canto Na Itália e nos Estados Unidos Isso E que para você se manter lá Você foi garçonete O diabo Foi Sua mãe não te mandava dinheiro Não, velho Ela até mandou Mas aí, assim Para crescer mesmo Se ela continuasse mandando dinheiro Como a que eu estourava A conta ela cobria Aí eu não ia crescer em nada Aí eu ia chegar Há dois anos atrás Aqui com vocês Com um cdzinho Bancado pela minha mãe E o gravador Que ela me colocou lá dentro E eu sou uma babaca Eu e a Sam é uma babaca Eu tenho certeza disso Então E abrindo o show Vivendo de abrir o show dela Quer dizer Ou assim Ela botando meu pacote Meu show E aí a minha filha Faz metade E assim Eu não quero crescer assim Não, mas é bom É mais fácil É mais fácil É mais fácil Melhor Melhor Eu já ouço normalmente Pelo amor de Deus Eu já ouço normalmente Assim Ah, tá ali porque é filha Entrou no fama porque é filha Não sei o que porque é filha Você imagina se ainda tivesse essas coisas Contra mim Então eu vim dos Estados Unidos Aí eu fiquei Entrei numa banda country Que é a que eu canto, né Que eu sempre cantei Uma música country americana Não é sertaneja Ótimo, ótimo Country americano E aí Fez teste Eu fiz teste pra entrar na banda Entrei E aí eu desde 2001 Canto música country E aí eu não fui no fama Entrei escondido dela Então eu ralo muito Eu não teria deixado Até pra dar mais valor Pra as coisas Você não teria deixado Entendeu? Não Eu acho que é muita exposição Foi um bombardeio Ela tava lá dentro Enfim E eu acho que no final Foi bacana Porque ela conviveu Com uma realidade Completamente diferente da dela Agora eu imagino A primeira vez que ela Quando elas entraram na casa Ela conhecia todo mundo Angélico, Faustão De pequenininha, né E é completamente constrangida Porque aquela coisa Eu assistindo pela televisão Os prantos Enfim Eu acho que é uma exposição Muito grande Mas pra ela Eu acho que ela cresceu muito Eu fiquei arrasada A última semana Foi terrível Graças a Deus Caixa de Lexotan Mas a turma fala Mas a turma fala Você só entrou Com a da Fafaca A Fafaca te botou aqui Não sei o que Não, isso foi o que eu mais ouvi E eu fui E eu acho que na hora da seleção Claro que isso pesou Porque seria um marketing muito grande Dentro da estrutura do programa Ter o frio de um cantor Ou de uma pessoa pública Desculpa Eu acho que é uma pessoa pública Mas pra quem ficou do lado de fora O bombardeio pra ideia Era uma violência Eu vi a coisa da inveja Da maldade Eu recebia coisas horríveis E ele dizia assim Como eu sou muito popular Não, a mãe dela é uma coisa Agora aquela menina Aí a última dizia assim Olha, o negócio é o seguinte Nós descobrimos que ela é adotada Com essa cara que é igual Então contava uma história E depois um cara começou a assinar por mim Que eu mandei uma carta Falei, olha, aqui é a mãe da Mariana Eu acho um absurdo Esses meninos todos estão atrás Do sonho deles E não sei o que Não sei o que Não sei o que Então segura a onda de vocês As pessoas estavam lá dentro? Não Tinha um fórum Que as pessoas entravam E falavam horrores De todo mundo lá dentro Aí inventavam que mãe De não sei quem era puta Pais de não sei quem era traficante Era uma coisa horrorosa E aí pra mim Acho que foi bom também Por esse intensivo Eu saí meio com uma casca Eu era muito ingênua Eu hoje em dia tenho pé atrás Com muita coisa Eu não tinha Eu achava que todo mundo Era bonzinho e tal Vai Ceará Vai Ceará Vai Ceará O Curupira também tem O Curupira tem o pé atrás E o Nelson Piqui também Mas isso não é nada É verdade Eu nem ia falar Mas deixa pra lá 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 Tá vendo A ingenuidade continua Pra você ver Eu não nem pensei Que você possa fazer Sua maldade Pois é Fã Fã número zero Tentei comprar Isso porque não adianta Né mãe Não é só camiseta Eu falei pra você É Camiseta é muito pouco Droga Aí tá bravo Aí tá pior Muito fácil Tá louca Não pode Mas você podia Mão introcinar E dar uma brilha Pra eles Ó Aquele seu carro Vai estourar o sutiã Fábado Aquele seu carro Aquele Qual deles Qual deles O Hammer vai O Hammer blindado Qualquer quantia que eu te der Vai ser muito pouco Não É assim que pensa Por isso que eu consegui Comprar o carro Por isso que eu consegui Comprar Ótimo Os amazinhos Os amazinhos Por favor Muito bem É Deixa eu ver aqui Olha Muita Calma 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 Pera aí Deixa eu falar Tem muita gente Só elogios Aqui pra você Aqui no No nosso 48080 Mande a sua pergunta Aqui também Por favor Então Sempre quando eu vejo A Fofa de Belém Ela dá risada Né Às vezes você não se sente Assim impressionada Pra você rir Porque todo mundo adora Sua risada Olha Não Tem coisa engraçadinha Na Hebe Assim Uma coisa maior chata Você tem que rir Não 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 dá pra rir Não dá pra rir Total E agora O mais complicado É o seguinte Quando você vai Tô no meio da rua Sei lá Que eu tô sempre correndo Aí assim Dá aquela risadinha Ah é Aí você Aí eu falei Não como que eu posso dar uma risada Isso me perdem muito Você já riu em velório? Já 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 Mas isso imagina Quando eu comecei Desde que eu rio Eu rio assim Então minha mãe achava um absurdo Que uma moça não podia rir desse jeito Agora não tinha jeito Eu já sempre fui grandona Sempre fui Eu digo Se eu não sou sapatão Vou faltar de tendência Porque Tá perdendo tempo Você é preguiçosa Olha só Então eu sempre fui muito escandalosa Muito desastrada Desastrada É uma coisa E aí Eu uma vez fui ao enterro do pai De um amigo meu da escola Tinha 10 anos de idade E a mãe A mãe dele foi Fazer um carinho E tal Não sei o que E por acaso Eu esbarrei no caixão Claro Saiu a flor E o dedão dele Apareceu Eu tive um ataque de riso Então é uma E a mamãe também já foi vestida de noiva Não era o dedão não No casamento De um ex-namorado A mãe só foi de propósito Mas era o dedão dele mesmo No cadáver? Eu acho que era Era o dedão A não ser que viesse muito em barra Eu vou tocar mais uma música Daqui a pouquinho Você vai ligar E vai fazer sua pergunta Aqui no Pânico Salve, salve, rapaziada Para todo o Brasil Esse é o programa Pânico Hoje, aqui, ao vivo Está ela A Fafá de Belém Lançando Tanto Mar E são músicas de Chico Buar Fafá de Belém Canta Chico Buar E a Fafazinha também está aí E a Mariana Aqui Que vai lançar Deixa comigo Tem outra muito bacana Aqui no CD É essa aqui, ó Que é outra de Chico Buar É outra clássica da música brasileira Que é Bacidones Chorei 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 Até ficar com o bode E me E me tranquei do Camarim Toda é o calmante O excitante E o caro de Amaldiçoei O dia em que te conheci Com muitos brigos Com muitos brigos me vesti Depois me pintei Me pintei Me pintei Me pintei Me pintei Cantei Cantei Como é cruel Cantar Se O Ceará E tá fazendo Uma dobradinha E não me Gosta E Calbi Calbi Vai 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 Calbi E eu encontrei com ele Um dia em 60 Essa música o Chico fez por Calbi Ele fez pra irmã dele Pra Cristina E quando Calbi Gravou um disco Na do Camarim Que pediu músicas O Chico mandou essa música pra ele E eu encontrei com o Chico Com o Calbi Indo num avião desse Não sei pra onde Mas eu Querida E Calbi Que maravilha Querida Só você pode cantar Depois de mim Esta música A extensão é muito grande Não sei se elas conseguem O cara canta bem Também essa música Genial Genial Você sabe que Tem 30% de audição De um lado E 10% do outro Pô é surbaça Apanhava muito O tá surda O tá surda É o Beethoven Mas sempre Isso há muitos anos Então ele afina Pelo grave Pelo grave Entendeu? Porque o grave é mais forte Aí é O grave sobe pelos pés Então ele afina Genial Esse O cara ser absolutamente surdo E cantar afinado Aí é aquela história Que não dá pra quem Quem não tem problema De audição Cantar desafinado Aliás a invenção No produto Eu acho um horror Pá mas é bom Alto cune É bom Alto cune Alto cune É Mas é impossível Não E na hora de fazer o show Como é que faz? Bota no produto também não? A Madonna tem um que é na hora Que corrige Alacan Na hora vai ao vivo É impossível É complicado É complicado Muito bem Então vamos Vamos atender Ouvintes aqui no 0800 Ouvintes Ouvintes Eu queria fazer uma pergunta Para a Fafá Eu queria saber na tua opinião Qual foi o negócio mais assim Emocionante Que você fez um monte de coisa Diretas Cantou para o Papa O Papa O Papa Qual foi o negócio mais bacana Que você Olha a maior emoção Foi o Papa Foi o Papa O Papa Eu acho que ele foi Uma figura política Até você deu uma corridinha Foi beijar ele Foi uma figura política Importantíssima Nessa última Final de milênio Ele abriu portas Enfim Ele pediu perdão Pelo holocausto Pediu perdão Pela não participação Da igreja católica No holocausto Mas a favor dos judeus Pediu perdão Pela inquisição Eu acho que ele foi um cara Que abriu fronteiras E pregou o cristianismo Juntou todas as religiões Os grandes líderes E disse Olha o caminho é a paz Então Eu ter cantado para ele Foi muito emocionante Foi uma emoção da minha vida Depois do nascimento Do meu neném É claro Ai que bonitinho Pois dá noção da filha Foi porque ela me achou no lixo 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 E você só tem ela né Fafá Só Tá bom já Dá trabalho bastante Tá bom Fazer outro Ele já tá todo animado A Sabrina não veio Ele tá a Sabrina Ele tá mais feliz de pinta no lixo Ouvinte Alô 0800 Alô, Jovem Pan? Quem fala? É da Jovem Pan. Quem fala? É o Legário. Oi, Legário. Faz a pergunta, Legário. Não vou fazer para o ouvinte, não. Nome de velho, né? O Legário. Você viu que o Legário já começou bem o programa, né? Alô? Amanda Lixo. Amanda Lixo. Isso foi bom. Isso foi bom. Nome artístico, Amanda Lixo. Que bonito. Mas olha, essa não é a Vale do Chico Barra, eu garanto. Não é, não é. Alô? Alô, eu queria mandar uma... Alô, Jovem Pan? Alô, Jovem Pan? Oi, Emílio. É muito capial. Alô? E aí, Emílio, beleza? Quem fala? Carceleiro. Não, carceleiro. Eee! Mais, mais. Tudo bom com vocês aí? Tudo bem, carceleiro. Ah, então tá bom. Os caras estão fugindo lá, velho. Não, hoje eu não tô trabalhando. Pode ir um, depois... Para, carceleiro. Para, carceleiro. Pode ver, carceleiro. Eu queria perguntar para a Fafá o seguinte, ela acha que o Calbi ficou meio surdo assim, tanto ela ri na orelha dele ou não? Não, porque deve ter uns 400 decibéis, né, risada da Fafá. Se fosse assim, ela tava surda fazia tempo. Ah, mas... Se ele tá ouvindo um pouco assim, no mínimo, ela deu umas risadas na orelha dele e ficou desse jeito. Não, ele sempre teve problema de audição. E sempre que eu tô afinado, que é maravilhoso. E quanto mais se ri pro pessoal, mais alegria se traz, a pele fica boa e tudo fica bacana. Cabelo fica encaracolado. O Calbi, ele fala baixinho assim, né? O carceleiro. Você tá se tornando... Amigão. Amigão. Ah, a gente faz o que pode, né? Tá fazendo até mais o que pode. O que que ele anda prendendo por aí? Não, ele prende muita coisa. Não, prende nada não. Ele cobra cinco pau pra levar um celular pra ele. Nada disso. Eu tô nessa. Agora, roubaram meu carro e eu já tô montando outro. Já comei um motor de garapeira, quatro pneus de Fusca e dois caixotes de maçã. Vai ficar da hora. Isso, arruma com os manos. Beleza, abração pra todo mundo aí. Abraço, meu velho. Falou, tchau, tchau. É carceleiro do Cadeão de Pinheiros. Mesmo, mesmo? É verdade, verdade. Não creio. Chegou de BMW aqui, um carcereiro. Pra você ver. Por isso que o país tá assim. Alô. 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 Carcereiro do Belo. Alô. Viatura dinâmica. Quem fala? Viatura dinâmica. É a Fernanda de Santa Cruz. Olá, Fernanda. Tudo bem? Onde é Santa Cruz? Tudo jóia? Onde é Santa Cruz? Tudo é cruz? Cara, eu sou muito capital. Eu amo muito vocês. É aqui do interior do estado de São Paulo. É. 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 Bom, então eu quero parabenizar a papá. Obrigada, meu amor. Eu cresci escutando você na minha casa. Eu acho que você é um show. Obrigada, meu amor. Por que a Sabrina não veio hoje, gente? Pergunta pro Carlos. Ela ficou ela ontem, ela tá hospitalizada. Ela tá em trânsito. Putz, ela é meu sonho. Como ele tá caçado de pneu, eu amo ela, cara. A Gazelle. Eu quero dar um beijão pra todo mundo aí e falar que o Ceará é muito lindo. Obrigado. Obrigado. Sim, Magal. Mais uma missão. Joga nos dois times. Jura. Tá vendo, Magal? Ele quer que ele ver sorrir e cantar. 0800. Alô? Alô. Alô, Jovem Pan. Oi, Mílio. Antônio, eu sou na Leste. Beleza? Ô, Antônio. Opa. Como é que você tá? Pode fazer a... Na verdade, a colocação aí sobre aquele fato da Amanda ter falado do Chico Buarque. Tá vendo? Você tá vendo, Amal? Ela mesmo falou que ditadura acabou. Eu vou falar o que eu quero. Calma, Amanda. Eu vou até te defender, Amanda. Calma. Vou te mostrar a ditadura. Deixa eu te falar. Eu acho assim, respeitar, conhecer o trabalho é uma coisa. Agora, pedir pra que um adolescente, um jovem, goste de Chico Buarque e de Fafá de Belém é bem difícil, né? Roberto Carlos foi quem colocou o rock no Brasil. Mas hoje, um jovem que gosta de rock não gosta de Rubarque. O que você gosta? O que você gosta? Não. Eu até gosto de música popular brasileira, mas... O que você gosta? Só pra gente saber com quem a gente tá falando. Não, beleza. Vai, de brasileiro. Eu gosto de O Rapa, eu gosto de Daniel Júnior, eu gosto de Titãs, Paralamas. Mas isso é rock, não é, bebê? Não, deixa eu te falar. Eu até gosto de algumas músicas do Chico, do Caetano, mas... Obrigado. Não dá pra questionar um jovem que gosta de uma música popular brasileira que fez sucesso há 10, 20 anos atrás. Ué, que é que nem gostar de um livro que foi escrito há 20 anos atrás. Se você pegar e ler, você conhece. Não, mas tudo bem, conhecer, respeitar é uma coisa. Agora, o jovem que é criado, escutando, é... É, escutando aí, o... Cê é muito chato, cê tem 90 anos, quando anos você vem? Na sua casa não se ouvia música não ou você cresceu sem ouvir música? É muito bobo, bicho. Não, mas eu já tinha... Ele não tinha roubado o som ainda. Você é que é esse trouxa, bicho. Obrigado, é bobo, é bobo. Tá te defendendo, Amanda. Mas ele faz demais, menino. Olha, eu tô defendendo a Amanda e ela ainda tá falando mal. Brincadeira. Eu já descobri. A Amanda é do contra. Não sou, não. Ela ficou sem graça. O cara tá defendendo e ela chamou ele de chato. É porque ele falou demais, enche o saco. Alô. É um trouxa. Quem fala? Alô. Oi, oi, oi. Quem é? É o da uva. Isso aí deve estar com uma inchada nas costas. Alô. Nossa. Alô. Portante. Tá muito ruim. Cidade de alerta, põe no ar. Alô. Alô. Quem é? Bom, lá, tudo bem? Aí, ó. Diga, meu amor. Tudo bem? Tudo, querido. Graças a Deus. Tá bem, tá bem. Ô, Samir, você tá trabalhando na caixa econômica ainda? Não, não, não. Eu saí dela. Você não tá mais lá? Eu tô na faculdade agora. O que você faz na faculdade? Eu tô trabalhando em audiovisual agora, cara. É? O áudio? O que que é um trabalho em audiovisual? É audiovisual. Ah, mexer com parte técnica aí de rádio, TV, essas coisas. Você é técnico de rádio, então? Você conserta rádio, é isso? Exato. Boa bola. Na faculdade? Exato. Não, eu tô na faculdade, eu também faço. Mas o que que você faz? Eu não entendi, é? Ele é faxineiro na faculdade. Não, eu trabalho na faculdade e estudo também. Ah, bacana. Mas você aluga retroprojetor, essas coisas? Isso, é da Datafone. Ah, entendi, entendi. É uma coisa fantástica. E à noite eu estudo, faço publicidade, propaganda, parte de rádio e de TV também. Fala, Samir. Muito bem, Samir. Muito bem. E aluga charretes? É bacaninha, viu? Fala, Samir. Pô. Me chumos. Tô bom, muito amigão, né, William? Não, muito amigão. Você quer que eu não faça pergunta? Acho que eu vou desligar, tá? Muito melhor. Fala, fala, Samir. Não, não, nem nem precisa. Amigão, amigão. Pergunta, 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 amigão. Ô, Fafá. Oi, amor. Cantores, assim, nacionais que você admira, que você gostaria de cantar junto, assim. Agora? Isso. Agora, já, já. Não é parado. Quem que eu gosto? Eu sou mais amiga de músicos e de cantor. De quem eu gosto? Eu gosto de Tony Garrido, muito. Credo. Gosto. Ei, ei, não é parado. Credo, não. Gosto de Tony Garrido. Gosto. Gosto do Milton Nascimento. Credo. Ah, não fala nada. Gosto de falar nada. O Milton Nascimento parece aquele predador, não parece? Parece não, Gil. Nossa, velho. Não, Gil, peraí. Gosto de ser o Jorge, gosto de ser o Jorge, gosto do Tony, gosto do Milton, gosto do seu Jorge. Obrigado. Com o Bituca, com o Milton, com o Chico, acabei de gravar. Quem mais, Maricota? Milton Nascimento. Só pra cá, nós, bicho. Ah, o Rio já gravei com ele, tinha essa honra, essas grandes honras da minha vida. Eu queria gravar com o Sally Brown Jr. Ah, com o Jack, ela adora o Chorão. Chorão? Chorão. Oi, viu? Ela pode. Chorão. Ela pode. É o Chorão. Pô, ela gosta. E por que eu não posso? E aí? E aí? Eu ouço tudo, entendeu? Eu vou a todos os lugares, gosto do Rapa também, vou a todos os lugares, eu não tenho preconceito relacionado. Tem coisa que eu não gosto mesmo. Por que você não gosta? Ache. Ache é uma boa cantora, Ache. Ache. Ela não gosta de funk também. Não, qual a cana? Funk. Ah, é a cana. É, é, essas coisas aí. Não, neném não tem. Com certeza neném, eles não falam. Desse cara da motinha. Não, não, tô fora, tô fora. Eu não gosto, eu não gosto. E rap, eu gosto. E rap, eu gosto. Rap, eu com algumas coisas, eu gosto. Ela gosta do Eminem, que ela não entende nada do que ele fala. Ó, tem uma getoca aqui, do Carioca, lá. Tô com saudade do Carioca. Aqui, ó. Aqui, ó. É funk. É do Carioca. Olha a profundidade da letra. Olha que bonito, ó. Senta no cavalo, só pra levantar o rabo. Senta no cavalo, só pra levantar o rabo. Não é bonito esse cavalo? É do Cowboy, né? É do Cowboy. Ah, tá muito bom, muito bom. É o funk do Cowboy. Mas você sabe que um dia desse, eu fiz um... Tem um cara chamado Altair Veloso. E durante 20 anos ele escreveu uma obra fazendo, falando sobre a influência da cultura africana, aqui, esses ritmos todos que, afinal, o ritmo baiano é maravilhoso. Agora a letra... Todo mundo lê lê lê, ê ê ê. Ordinária! Aí, 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 a... O bailão canta direitinho. Pega lá. O Ceará faz. Pega o violão. Pega o violão. Não tá aí? Pega a viola. Porque a música baiana tem muita vogal, né? Ê, aí, 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 ô. Então toda música tem um, então o la la la, la 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 la, la la la, oh my oh my. Então isso é, aí eu vi, eu já falei o Cigano da novela, o Cigano, que fazia a novela. Igor, não, o negro, o negro que fazia agora. Que fazia o do Silvio, que metia a bolacha na mulher. O que canta é uma coisa inacreditável. O Buda cantou. Quem é o Reinaldo? É o que morreu que foi assassinado, ó, o Moreno. Reinaldo. Não, mas o cara é um escândalo. Então eu acho que a coisa da música, a música, ela tá muito voltada pro perfil que já deu certo. Então não tem, ninguém tá buscando o novo, de que forma ele venha. E principalmente vozes novas, precisa de voz nova no mercado. Eu não tenho a paciência pro Lê Lê Lê. Fala. Ela disse que gravou um CD de fado, né? Vendeu alguma cópia aqui no Brasil? Que desgotou. Putz. É chato, fala até chato. O que você conhece de fado, vai? Cara, eu tenho um CD de fado, de um véio lá. O papá. É uma apresentação. O difícil é o sotaque, né? É, depende. Você faz. Difícil pra caramba. É, mas eu não fiz sotaque, eu cantei em português. Português do Brunzila. Do Brunzila. Do Lenguiz. O português do Brunzila. E lá vendeu muito, foi a pedido de lá, mas aqui vendeu 490 mil cópias. E todo mundo apostava que eu não vendia. Eu já imagino, não sei o quê. Acho que você faz um trabalho verdadeiro, que você aposta no que você acredita, dá certo. O marketing e a coisa inventada é que tem um tempo muito curto, um prazo de validade esgotado, já a tampinha já vem meio explodindo. E o que acontece é que eu acho que hoje as grandes gravadoras, por isso se mexer na instituição do mercado, eles não querem mais, entre aspas, artística de trabalho. Você precisa mostrar o trabalho dele, que você vai buscar não sei aonde, não. Tem um padrão. Aí você entra naquele padrão, você vai para as revistas todas, flor de rosa, mostra a tua cara, mostra mais o quê, mostra você dentro de casa, na banheira. Isso é tudo ridículo. E isso passou a ser uma peça importante da vendagem e da imagem. O marketing, né? Fundamental. Eu acho que o caminho é outro. Mas você nunca foi para a Ilha de Cara? Não. Não. Aí, boa. Aí, sou só fã. Aí, sou só fã. Aí, boa. Aí, nunca foi para a Ilha de Cara, o que é legal? Nem no Castelo de Cara. No Castelo, eu fiz o lançamento do disco lá. Olha, foi. Não. Daí uma brisa. Não, fiz o lançamento do disco lá e agora é chegar lá, porque é o trabalho, não tem aquela coisa todo mundo junto, não. Então, você chega, retrabalha o dia todo e vai embora. Eu fui com uma manta, uma bolsa, com a primeira roupa, a segunda roupa, a terceira roupa e a roupa da reportagem. Acabou, aquilo é um trabalho, tchau, um beijo. Você ganha? Não, não se ganha nada. Só presentes, só presentes. Mas é um trabalho. Você divulga seu trabalho. Não, você trabalha de manhã à noite. Fala foto. Fala foto, aí fala, no caso eu fiz o lançamento do CD, que era uma linha de faixa. Mas aí você não falou da sua vida. Não, meu amor. Vai, Amanda. Chega, vai, Amanda. Ah, eu quis falar. Amanda, Amanda. Até arrumar coisa. A Gabarinha, a Gabi e a Gabriela, tá chata. Amanda, Amanda, você vai dizer, se eu nunca mostrei namorado meu em fotografia, você acha que vão falar das minhas particularidades? É ruim, hein? Não tem outra pergunta? Não, nunca. A Gabiela, parece uma cadeira. Vamos, 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 vamos. Alô, galera. Não, chega. É que nem o negócio de Ceará. Você viu que chegou a notificação aqui. Ah, chegou. O Silvio Santos não quer mais que imite ele. Ah, é verdade. Chegou a notificação? E amanhã eu vou gravar, amanhã eu vou gravar, amanhã eu vou gravar qual é a música. Pede pra ele. Não, mas eu vou lá com o Vesgo atrás dele, eu vou no Ceará. Não, mas eu vou lá pedir, porque eu acho que eu não faço nada de mais. Não, não. Você faz uma caricatura. Mas não pode imitar nada? Eu acho que o Silvio tem esse humor. O que não dá é você pegar uma fórmula que ele que já assinou e já resolveu, que tem um contrato. Qual é a música, papá? Não, agora sim. Maestro, maestro, maestro Chiquinho, maestro Bolinha. É Zezinho. Maestro Bolinha, uma nota. A de cem reais. Não, mas agora o Silvio não quer mais que imitir. Não quer, não quer. Não quer, não quer. Não tem uma notificação aqui. É mesmo? Não vai passar isso não, Silvio. Mas eu vou lá com aquela autorização. Vai lá amanhã, que a gente tá gravando. Que horas vão gravar? A gente vai gravar de nove às três, às três da tarde. Ele é um mamado. Mas ele não pode entrar lá no SBT. Não pode usar o nome do Santos. Não, não pode. Será? Fala o seguinte, marca... Amanhã eu faço a Modern Sound. Deixa eu falar, amanhã à noite eu faço o show do Chico Nascimento, troquei tudo. É que o show do Chico é difícil. O show com a música do Chico Buarque, eu faço amanhã na Modern Sound no Rio, com o Bruce Henry, formato do disco. Já tá esgotado, mas quanto mais gente esgotar, melhor. Eba! Eba! Vamos agradecer. Entra com ela no SBT, não corta a mão. Posta, mas andou aqui. Sete da noite. Fafá, obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês! Muito bacana, muito bacana receber o primeiro time da música popular brasileira aqui no Pânico. Não, mas eu adorei, adorei. Acho que foi um bate-bola bacana. Não doeu nada, né? É, eu espero não ter agredido a banda, a gente só bateu uma bola bacana, ele vindo. Acho que é isso mesmo. Tem que... O mais importante é você não acreditar que, porque você tá há 30 anos aí na estrada, você é alguém. A gente é só um caminho e uma passagem. Enquanto mais bater bola em todos os setores, mais a gente aprende. Eu obrigada por uma experiência maravilhosa daqui. No mesmo! E a Mariana... E a Mariana... Obrigada. Eu vou fazer dois shows em Jaguariúna, que eu canto música country, com a Confederação Nacional de Rodeio... Pô, vai cantar lá no Pânico. Eu quero! Eu botei aqui no negócio, coé. Cadê? O lugar não sei gostaria de tocar, é o Pânico. Mas é porque eu sou fã mesmo. Na verdade, eu falei pra Emílio numa festa que eu fui, não tô rasgando seda, não. Sou fã mesmo. E aí eu vou fazer, quarta-feira que vem, um show na Rádio Clube Brasil, que é em Moema. Ali, depois da manhã. Depois da manhã. Ah, é. Olha, a banho curu. Vou no Rádio Clube, eu vou, hein. Rádio Clube, depois de amanhã. A banho curu, já. Não é a mãe, pra lembrar. Contra música americana. Veja, isso é que beleza. Que ordem feita. E lá no Pânico, domingo. E lá no Pânico, domingo. Vai domingo? Aí eu não vai. Mas eu não tenho que ir gravar. Não interessa. Eu vou cantar com a banda, Viva Noite. Você canta? Leva pra banda. Eu vou, então. Eu vou, então. Sério. Eu vou, eu vou. Eu corri muito. Meu presente do dia das mães. Muda minha cara. Papai do Belém, Mariana, aqui no Pânico, na Jovem Pan.